Fala aí meus amores, eu estou com vocês, eu sou o Léo da Luiz e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E galera, é o seguinte, hoje é dia de trollagem, exatamente isso que você ouviu Então eu vou falar um pouquinho mais baixo pra ninguém me escutar aqui em casa Gente, o que eu pensei aqui na minha cabecinha de vento? Galera, como vocês sabem, eu fiz um vídeo pegando umas camisinhas num postinho E coloquei no carro da minha cunhada, falando que o Léo tinha traído ela Vocês lembram desse vídeo? Que foi? Que foi? Mentira! Mentira! Tá chapando? Calma Nath, o que você tá fazendo? Nath, calma, pode ser outra coisa? Pode ser outra coisa o que? Tá louca, mano? Onde você achou? Aqui? É galera, como vocês viram, a Nath ficou muito brava, muito brava Porque ela tinha encontrado umas camisinhas no carro do meu irmão Então ela já tava pensando que o meu irmão já tava traindo ela, um monte de coisa E meu irmão tava viajando Mas enfim, é o seguinte Eu tô com as mesmas camisinhas do vídeo E agora eu vou tomar o meu pai Eu quero que meu pai entre aqui no meu quarto e procura essas camisinhas Não procura, eu vou deixar, tipo, num lugar bem visto pra ele Tipo, eu acho que eu vou deixar bem aqui mesmo, sabe? Ou aqui embaixo, não sei Ou na cama mesmo, tipo, assim, tacado Aí eu vou deixar mais ou menos assim, sabe? Mas enfim, eu tô com um monte de camisinha aqui Tipo, muita mesmo, olha isso Eu tô com muita camisinha aqui Porque eu comprei só pra vídeo E hoje vai ser um dia pra trollar o meu pai com isso Eu acho que ele vai ficar muito bravo Ele vai surtar, tipo, muito surreal Mas enfim, gente, é isso Bora começar essa trollagem Porque eu quero ver muito a reação dele Mas lembrando, é só uma brincadeira É só uma trollagem, pelo amor de Deus, gente Mas enfim, bora lá Deixa aqui nos comentários O que você acha que meu pai vai falar Então pausa esse vídeo E comenta aqui embaixo Então, bora lá, gente Eu tô com muito medo Mas vamos com Deus, né? Pelo amor de Deus Galera, é o seguinte Agora eu vou chamar meu pai pra subir aqui no meu quarto E eu tava vendo que ele tava perto da piscina Eu acho que ela tá perto da rede, sei lá Mas enfim É, vou falar que eu quebrei a TV Mas na verdade, tipo assim, ó, gente A TV, ó, realmente já tá ligando Só que assim, eu tirei da tomada Então não vai ligar mesmo, logicamente Mas enfim Vou chamar meu pai aqui E bora lá Gente, juro, eu tô com muito medo Vocês não tem noção o quanto que eu tô com medo disso Mas enfim Bora que eu vou chamar meu pai Let's go Papai Oi, Pichu Você tá aí embaixo? Eu Vem aqui rapidão Você É que eu fiz uma cagada aqui em cima Bem rápido Oi, pode ficar Fazendo, Pichu Não tá ligando, amor O que aconteceu? Não sei Você não mexeu a tua copilha? Não Hã? Não mexi Aqui não tá ligando, hein Ó Mas tem que roubar assim, ó Mas não tá ligando nem até ver aqui Sério? Peraí Já testou tudo? Tomada, essas coisas? Você tirou as telhas daqui? Como assim? Não, nem mexe aí, pelo amor de Deus Vai derrubar essa TV Pegou do controle? Pegou da pilha? Não? Não, é mesmo Essa pilha é inócula Faz sentido ser pilha É novinha, mãe Acabou de comprar Tá ligada Tá ligada? Vai derrubar Vai derrubar Mas saiu Ah, aqui, ó Não liguei Ah, Pichu Aí não liga mesmo, né? Deixa eu ver Aí, ó Ai, cai Eu sou boa Não, calma, vem Obrigada Eu vou ver o filme Vamos fazer um Um assistinho de mim? Hum? Poxa, desenho Não sei se você vai gostar Do desenho Do desenho Não, por favor Ai, meu Deus Não tá funcionando Não tá ligando O desenho Acho que caiu Ai, desculpa Que porra é essa aqui, Letícia? Pai, calma É É que sim Calma Isso aqui É um monte de camisinha É que você tá pensando errada Primeiramente Não, tô pensando Mas o que tá acontecendo aqui Com você, bebê? Ai, é Tem trinta aqui em cima? Não é trinta não, hein? Não, mas não é trinta não, hein? Não é trinta Sabe o que faz? É O mundo mudou Primeiramente, o mundo mudou Isso aqui é uma barra Isso aqui não é camisinha Ah, camisinha Vai, não é Isso aqui é um siluete Isso aqui, sabe isso? É balinha Sabe aquelas balinhas Que coloca na boca Tipo um perito E vai Não, não, Letícia O que que aconteceu aqui? Você atrasou a gente nessa casa? Não, não, mãe Nem o menino não Mas é assim Minhas amigas Vocês estão Minhas amigas Elas vieram aqui em casa E elas Fijosas Elas abriram Abriram E colocaram água dentro Para ver o salão E viram atrás Mas não veio ninguém aqui, Letícia Está vendo o seu bobo? Não Está pensando Eu não estou pensando o seu bobo Esse monte aqui De camisinha na cara do gol Minhas amigas trouxe Está surdo Não, Letícia Eu vou ligar para sua mãe agora Não, a mãe vai ficar muito brava Vai, você sabe? Está fazendo o meu mirão Não é ficar brava, Letícia O que você está fazendo na cabeça? Pode falar Ai, 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 ai É tipo Letícia, você não nem combina Tá, beleza Beleza Da mãe das meninas De quem que é? Felipe Felipe? Felipe está tomando banho Vou perguntar para ele Pergunta Pode perguntar A bala, pergunta para ele Ô, Felipe Está tomando banho? Pode abrir Pai, não é nada Vem aqui Não é nada? Não Não, não tem nada Oi Você falou que era do Felipe, Letícia Você falou que era da sua amiga Você falou que era do Felipe Eu vou ligar para a mãe E aí você Corre a hora que eu falei Você era do Felipe E o Felipe não sabe nem Do que ele estava falando Pai, ele quer A gente ficou Acordou É camisinha Tem dezesseis anos, Letícia Mostra a camisinha aqui Pai, como eu já falei Isso aqui é balinha Não é balinha, Letícia É bala, vou comer Pode comer Eu vou pedir para você comer Não Ah, tem aqui para você ver Eu conheço a camisinha Por que você conhece? Ah Porque eu deixei de sua idade, Letícia Ah Mas eu não uso as coisas Você não usa? Não, calma Trinta camisinhas aí, Letícia É sua? Não Eu não faço as coisas É da sua amiga imaginária? Eu Ai, que é isso? Vou perguntar sobre o Felipe Meu Deus Ô Felipe Seu Deus Meu Deus Ô pai Oi O que? Ah, você está gravando? Estou Pai, pô Era o Ingui Isso aqui é análoga Vai, o Ingui E o Felipe tomando banho E o Ingui Isso aqui é tudo brincadeira Isso aqui eu comprei Lembra que eu fiz Essa trollagem com a Anath Só que dentro do carro Do Léo Então Ela achou que o Léo estava traindo E ela numa vida assim Então eu utilizei isso Para fazer com você Porque eu sabia que você ia ficar muito brava E você ia brincadeira Nossa Que tchou E eu fiquei puta vida com você Porque eu pensei que fosse verdade Você foi muito irônica Não, mas E aí você falou Fala com o Felipe E eu não sabia Mas ele não sabia o que falar Eu Se enrolou na toalha E você vem com essa aí Que é da sua amiga Do Felipe E aí você viu Que ele ia falar que não era dele E aí você não ia ver Por outro Exatamente Vou perguntar Você deixa eu brincar Carlinhos Você vai estar tomando banho Coitada Ô Felipe Ô Felipe Abre aí rapidinho Por favor Você está tomando banho Pai Não, nem abre Não, eu estou tomando banho Não, nem abre Ó, mas é só para falar então Eu sei que você está tomando banho De quem que é sim Ou de camisinha No corda da Letícia Não é dele É, galera Minha também não é não Mas enfim, gente É isso Mancada Mas eu comprei isso aqui Para o vídeo Eu fiquei preocupado com você Não, é uma zoeira Uma zoeira Mas é isso, gente Vou deixar esse vídeo para aqui Espero muito ter gostado Deixe o like É isso, valeu Falou Beijo 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 Không Beijo Beijo Tchau, tchau.